Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Utilizar a água de forma sustentável e promover o combate à poluição e ao desperdício. Iniciativas com esses objetivos foram premiadas pela Agência Nacional de Águas, que este ano teve recorde no número de inscrições. A preocupação com o meio ambiente levou este professor a ter novas ideias. Leonardo, que dá aula de ciências e biologia em uma escola pública do Distrito Federal, desenvolveu um projeto de captação de água da chuva no local em que trabalha. A água, que antes era desperdiçada, segue por meio de uma calha para um tanque de criação de tilápias. É uma tecnologia que nós queremos mostrar para a comunidade que é possível a produção de proteína animal de alta qualidade, que é o pescado, em uma área pequena, com economia de água, porque nesse sistema de ferrocimento você perde muito pouca água. Você não tem infiltração da água, por exemplo, no solo, então a única perda de água seria por evaporação. A iniciativa do professor, além de ensinar de forma lúdica as disciplinas, também conscientiza os alunos de que a água é um recurso finito. Isso é bom para a natureza. A gente pode envolver a comunidade, envolver todo mundo, para que todo mundo possa conhecer como é importante a natureza para a gente. Com isso a gente reaproveita a água, tipo roupa da máquina, a gente sempre joga na área para lavar. E a gente aproveita também, né, diminuiu mais no uso, quando vai lavar a louça, essas coisas. E para incentivar ações como a do professor Leonardo, a Agência Nacional de Águas realiza o prêmio ANA. A ideia é valorizar as melhores iniciativas que contribuem para a gestão e uso sustentável dos recursos hídricos. Este ano foram 608 inscritos, um recorde. Solange foi uma das premiadas com o projeto para limpar as águas dos rios. É uma alegria muito imensa. Eu já havia escrito o mesmo projeto em 2014, não cheguei a finalista, né, acercei no finalista. E agora é com enorme prazer que eu levo esse troféu para o Tocantins. O outro premiado foi este professor, que desenvolveu um projeto de irrigação com agricultores familiares. É um incentivo a mais para nós pesquisadores que fazemos extensão rural no Brasil, principalmente na área de agricultura familiar. E aí isso fortalece, enriquece a produção familiar e, além disso, o prêmio nos dá visibilidade para que a gente possa pegar essa tecnologia social e transformá-la em uma política pública para beneficiar mais famílias. Mais de 7 mil obras que estavam paradas foram retomadas e vão ser concluídas até o final de 2018 por meio do programa Avançar do governo federal. São pontes, escolas, centros de saúde e outros projetos nas mais diversas áreas. Em Campinas, uma das obras retomadas é o projeto Sirius, que promete revolucionar a ciência no Brasil e no mundo. A equipe de reportagem da TVNBR foi até lá e mostra pra gente como funciona. O nome é difícil, luz sincron-tron, mas as aplicações dela no nosso dia a dia são mais comuns do que pensamos. Tá vendo essa maquiagem aqui que eu tô usando? Pois é, pra que a ação dela na nossa pele seja conhecida pelo fabricante, muitas pesquisas foram feitas usando a tal luz de nome complicado. E não é só isso. As aplicações do processo servem pra qualquer área do conhecimento. Todos os materiais que existem são feitos de átomos. Para conseguir enxergar os átomos, existe essa máquina. Tudo começa nesse acelerador linear, que gera um tipo de radiação muito brilhante, a luz sincron-tron. Essa luz atravessa os materiais e revela toda a sua composição. Ela é produzida quando os elétrons percorrem um tubo com vácuo similar ao do espaço. Ao girarem, os elétrons são conduzidos para as estações experimentais. Ali, os cientistas podem observar as amostras de acordo com o modo com que absorvem a luz. O Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, esse que eu estou, é a única fonte deste tipo de luz na América Latina. Inaugurado há 20 anos, ele atende toda a comunidade acadêmica e industrial brasileira e até internacional. Mas ele pode ser considerado apenas um embrião do projeto Sirius. O futuro super laboratório ganhou esse nome por ser a estrela de maior brilho no céu. Quando inaugurado, o Sirius será um líder mundial de Sincrotron, o segundo aparelho de quarta geração no planeta. Até o momento, só a Suécia trabalha com algo semelhante. Segundo o diretor do projeto, o novo laboratório vai chegar ao limite do que a física permite. O Sirius vai permitir que você faça tomografias de células, por exemplo, podendo enxergar dentro de uma célula a estrutura dos diferentes componentes da célula, importantíssimo para o avanço de entendimentos na área de saúde e biociências em geral. O Sirius vai ser instalado em uma área de 150 mil metros quadrados dentro do campus do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, em Campinas, São Paulo. O edifício já está com mais de 70% de conclusão e vai poder comportar 40 linhas de luz. No laboratório atual, só existem 14 à disposição dos cientistas. Essa é uma obra de engenharia de altíssima precisão. O que a gente se preocupa com essa edificação? Em que a região onde tem os aceleradores e as linhas de luz, que elas não recebam vibrações do mundo externo, em amplitudes aceitáveis. E também, se eu trafegar em cima dela, equipamentos que eu ponho em cima dela, também não gerem vibrações que perturbem a estabilidade da órbita do feixe de elétrons ou dos feixes de luz. O projeto e a execução do Sirius são 100% nacional. E além dos benefícios científicos que promete trazer para o Brasil, a obra está gerando emprego e renda na região. Não só o projeto, como praticamente toda a construção é nacional. A gente, inclusive, substituiu componentes que iam ser utilizados no prédio, que eram importados. A gente nacionalizou. Para que tudo isso se torne realidade, o governo federal está investindo quase 2 bilhões de reais. E a conclusão do Sirius, que estava ameaçada por falta de verba, está sendo garantida pelo projeto Avançar, lançado no mês passado para retomada e conclusão de obras paradas em todo o país. Será um grande legado desse governo. A inauguração está prevista para o ano que vem. O cronograma tem sido mantido. E será uma grande festa da ciência brasileira essa inauguração. E após a inauguração, um dos principais pilares de sustentação e desenvolvimento da nossa ciência. Para reforçar o combate ao crime organizado na zona de fronteira, o presidente Michel Temer assinou dois decretos que criam gratificações para policiais federais e policiais rodoviários federais que atuam nessas áreas. A gratificação foi fixada em R$ 91,00 por dia de trabalho efetivo e não será incorporada ao salário. Caso o policial deixe de atuar na zona de fronteira, ele perde o direito à gratificação. O pagamento da verba está restrito a policiais lotados em 50 municípios brasileiros. O reforço no policiamento de fronteira vem sendo no combate ao crime organizado. A estratégia é coibir a entrada de armas, munições e drogas antes que esses produtos cheguem ao destino final. Dados oficiais da Polícia Rodoviária Federal da Operação Égide revelam que foram apreendidas na zona de fronteira mais de 121 toneladas de maconha e 2,5 toneladas de cocaína e crack entre 10 de julho e 3 de dezembro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.